Então, a primeira coisa, a gente vai fazer essas perguntas aqui que são fundamentais, né? É possível posicionar nesse nicho? Quanto que dinheiro eu consigo fazer nesse nicho? E também, o tamanho da dor desse nicho. Por quê? Se eu pegar aqui coisas, por exemplo, nichos que são, tipo assim, ah, eu quero comprar acessórios de tênis, de esporte, né? De tênis. Eu quero criar um site que vai colocar a seguinte situação, ação, sei lá, maquiagem ou alguma coisa que não é, não tenha uma dor muito específica. Então, isso não é um bom sinal. O bom é quando a gente trabalha com nichos que têm uma dor muito grande. Que se a pessoa não fizer aquilo dali, ela não tomar aquela ação, ela vai ter sérios problemas. Como, por exemplo, perder peso. É um excelente negócio. Porque, tipo, todo mundo precisa de perder peso, senão o cara pode morrer se ele estiver acima do peso. Com parar de tossir, entendeu? Imagina, comparar se o cara está tossindo pra caralho e ele quer resolver aquele problema ali. Como conquistar uma mulher também. Às vezes o cara, tipo assim, isso é uma dor muito forte, né? Então, quando a gente for fazer a seleção do nicho, se puder escolher por esses critérios, é muito melhor. Se conseguir atacar uma dor muito forte, é muito bom. Porque isso faz com que as pessoas comprem mais. Por exemplo, cadeira de escritório. É uma dor forte, porque o cara precisa da cadeira pra trabalhar. É como ele trabalhar sem a cadeira. Ele é obrigado a comprar a cadeira, tá entendendo? Então, ele vai ter que comprar essa cadeira. Não é uma opção. Você não precisa convencer ele. Ele já precisa daquilo dali. Porque senão a vida dele vai ficar ruim sem aquele produto ali. Então, é uma observação muito interessante pra fazer na hora da seleção do nicho. Porque dessa forma a gente consegue escolher nichos que tenham alta conversão. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.